Gente, algumas semanas atrás, eu comecei uma... Eu não intencionava começar uma série, pensava que não ia resultar numa série. Foi uma mensagem que eu intitulei Nova Aliança, o ministério que afasta a condenação e traz vida. Mas Deus me mostrou a importância de nós entendermos cada vez mais o fato de que nós somos gente da Nova Aliança. Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, na grande maioria das igrejas, em relação a essas duas alianças, a antiga e a nova. A antiga aliança e a nova aliança. Nós somos gente da nova aliança. Que susto, pensei que a mesa tinha sido arrebatada. Nós somos gente da nova aliança, não da antiga. A antiga aliança, segundo o que diz a Bíblia, ela ficou para trás. Ela caducou. Nós estamos na nova aliança e a nova aliança não é uma continuidade da antiga. É uma nova aliança. É algo novo. Na palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus diz profeticamente, eis que eu faço coisas novas entre vocês. Quando vier o tempo certo, eu firmarei com vocês uma nova aliança. E nessa nova aliança, eu não mais ficarei lembrando, marretando, mastigando, remoendo as iniquidades de vocês. E dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Isso não tem nada a ver com aquilo que preconizava a antiga aliança. Na antiga aliança, Deus disse para o seu povo, eu sou um Deus bom, um Deus misericordioso, porém, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a quarta geração. Na nova aliança, há uma mudança radical. Deus não diz mais agora, olha, eu continuo sendo aquele Deus bom, gente boa, legal, mas disso aí não tem como escapar. Jesus morreu, fez o que fez por vocês, mas, olha, você pisou na bola até a terceira e a quarta geração, vai ser um pinga-fogo danado, e vamos ver o que acontece lá na frente. Não, 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 das suas iniquidades, eu não vou ficar mais remoendo as iniquidades, não vou ficar mais cavucando no passado, e dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Essa palavra jamais é muito forte, porque significa nunca mais. Eu não vou ficar mais relembrando o que aconteceu lá atrás, os pecados que você cometeu, os erros que você cometeu, e vou ficar remoendo isso, pensando nisso, tornando a pensar e lançando de volta contra você. Não, quem faz isso é o diabo disfarçado de Deus. Sabe, o pastor Black Welder, já tem um tempo que ele não vem aqui, acho que já tem uns dois anos que o Black Welder não vem aqui, né? Talvez mais até. Já tem um tempão que ele não vem. Quem é que conhece o pastor Black Welder? Tem um caso de gente que não conhece. É uma figuraça. É um figuraça. E o Black Welder, ele disse uma vez aqui, não aqui, a gente ainda estava aqui na Nova Nova, ele nunca veio, né? A última vez que ele veio, a gente ainda estava na sede antiga. E ele dizia o seguinte, o diabo entra na sua casa quando você não está lá, rouba o lanche que está posto na mesa, e deixa o bilhete. Foi Deus quem levou. Aí a pessoa quando chega, está faltando o seu lanche. Ah, foi Deus quem levou. Mas na verdade foi o diabo. O diabo nunca se apresenta para você como o diabo, sabia disso? O diabo nunca vai aparecer para você, ou nunca vai soprar um pensamento na sua cabeça, porque a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. E esses dardos inflamados são justamente pensamentos errados a respeito de uma série de coisas, de quem Deus é, de quem Jesus é, da obra de Jesus, da graça, de quem você é em Cristo. Ele vem lançar os pensamentos, e ele nunca, nunca, nunca vai chegar para dizer, agora quem está falando contigo aqui é Satanás. Não, não, não. Ele vem, o apóstolo Paulo diz que ele se disfarça de anjo de luz, e ele vem com uma voz suave, doce, mansa, assim te diz o Senhor. Desta vez, filho meu, pisaste na bola, com força demais, esmagaste o tomate, pisaste no balde e levaste junto. Desta vez, deu ruim para ti. Não tem remédio, nem solução. Estou magoado, chateado com você, eis que te viro as costas por pelo menos seis meses. E a pessoa ouve aquele tipo de coisa, e ela acredita. Porque a voz era uma voz que você jura que era Deus. Mas você consegue entender que Deus, Ele quando fala com você, jamais, por mais doce e suave que seja essa voz, Deus nunca fala com você o oposto, diferente, algo contrário àquilo que Ele já disse na sua palavra. que a primeira fonte de direção que nós temos na nossa vida é a palavra. O Espírito Santo em nós, Ele fala daquilo que Jesus já falou, Ele não inventa a roda de novo, Ele não olha para você para dizer alguma coisa diferente do que Jesus já disse, ou do que Deus já previniu, já previu para nós. Então, quando a Bíblia diz que Deus prometeu que dos nossos pecados, Ele não mais se lembraria, o Espírito Santo não vem para remoer pecados, para acusar você de pecados, ou para relembrar você de pecados. Quando o apóstolo João cita que Jesus disse isso, que o Espírito Santo seria enviado por Ele, Jesus, e Ele convenceria do pecado, Ele diz, o Espírito Santo virá e vai convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado. Ele não diz, Ele vai convencer a igreja do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado. A igreja, o trabalho do Espírito Santo na igreja é convencer o cristão da justiça de Deus. Amém? É convencer o cristão de que o príncipe desse mundo já está julgado. Não será julgado algum dia, mas ele já está julgado, ou seja, o diabo é um ninguém. Ele é um nada. A gente só precisa se conscientizar disso. O inimigo é um nada. Isso são conceitos que chegam a nós através da nova aliança, do entendimento da nova aliança, da visão da nova aliança, que é um ministério que afasta a condenação e traz vida. E o subtítulo dessa mensagem para hoje é uma aliança de amor e graça. A nova aliança é uma aliança de amor e graça. Amém? A antiga aliança era uma aliança de leis. Era uma aliança da lei mosaica. A nova aliança é uma aliança de amor e graça. João capítulo 3 versículos 16 e 17 isso aqui, gente isso que você está vendo aqui na tela João capítulo 3 versículo 16 um dos versículos mais manjados e conhecidos não é João citando uma coisa que ele pensou não, isso aqui é João descrevendo o que Jesus falou para Nicodemos isso aqui é a própria palavra de Jesus conversando com Nicodemos a Bíblia diz que Nicodemos veio procurar Jesus Nicodemos era membro do Sinédrio aquele senado judaico formado por anciãos que conheciam profundamente as escrituras que conheciam a Torá e um desses homens Nicodemos que era conhecido em todo Israel famoso entre seu povo respeitado caridônio ele vem procurar Jesus de madrugada e ele vem com uma conversa e Jesus interrompe a conversa de Nicodemos não, a gente sabe que você vem de Deus e Jesus dá um corte em Nicodemos dizendo Nicodemos você precisa nascer de novo e entre as coisas que Jesus diz para Nicodemos ele diz isso aqui porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho único para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele não disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que apesar de amar o mundo ele enviou o seu filho para trazer juízo não, não ele amou o mundo de uma maneira tal que ele deu esse seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna e Jesus diz mais para ele ele diz Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvar o mundo por meio dele gente a aliança mosaica ou seja a antiga aliança ela não se compara com a nova aliança que é a aliança na qual nós estamos inseridos você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso eu sou parte da nova aliança eu estou dentro da nova aliança não de uma outra qualquer o livro de Hebreus diz para nós que essa nova aliança ela é superior à antiga aliança que ela foi estabelecida em superiores promessas diz que ela foi selada com um sacrifício superior Romanos no capítulo 10 no versículo 4 diz que o fim da lei o término da lei é Cristo ou seja o término da antiga aliança que se baseava na lei é Cristo e diz que a justificação é concedida agora para todo aquele que crê não para aquele que obedece aos preceitos da lei mas para todo aquele que crê uma vez que a antiga aliança caducou quer dizer que utilidade tem pensa para para pensar um pouco que utilidade tem você obedecer a uma série de regras e mandamentos que já caducaram que não tem mais validade nenhuma você está obedecendo uma coisa que é inútil que ninguém está requerendo ou pedindo para você obedecer mas você insiste em obedecer aquela quantidade de regras e mandamentos que já caducaram quando agora o que Deus espera de mim e de você não é que a gente obedeça é que a gente creia na antiga aliança obediência era uma raiz se você não obedecesse você estava frito lascado cozido assado ferrado e tudo mais porque o que se exigia era obediência obediência a lei é claro onde a lei precisa haver obediência a lei na antiga aliança o que se requeria das pessoas que estavam dentro dessa aliança no caso o povo de Israel era obediência na nova aliança há muita gente pregando sobre obediência mas o que Deus requer de nós não é obediência o que Ele requer de nós é crença a salvação não é para todo aquele que obedece é para todo aquele que crê obediência na nova aliança é um fruto é uma consequência é algo que eu faço sem sentir sem perceber sem ficar peraí eu preciso obedecer eu preciso obedecer eu tenho que obedecer e obedecer não, não, não o alvo da nova aliança não é a obediência é a crença eu creio naquilo que Deus prometeu então eu não posso mais ficar focando na antiga aliança que já caducou Romanos 8 nos afirma que agora agora no presente right now exatamente agora nessa manhã já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo estar em Cristo é um privilégio daqueles que estão debaixo da nova aliança estar em Cristo é algo que não existia na antiga aliança não tinha essa possibilidade você não estava sequer em Deus você não estava sequer no Espírito Santo você estava na antiga aliança debaixo da lei tentando obedecer a lei a não condenação é um privilégio da nova aliança que é concedido gratuitamente a nós pela graça o fato de você não ser condenado hoje apesar de ser humano de ter falhas e defeitos é um privilégio da nova aliança que é concedido a você e a mim gratuitamente não por obras ou esforços mas gratuitamente e é concedido a mim e a você pela graça alguém diga amém é Deus por causa disso 1 João capítulo 4 versículos 9 e 10 João diz assim Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele nós tenhamos vida Zoe essa palavra vida aqui frequentemente no novo testamento a palavra vida quando aparece não tem a ver com bios que é a raiz grega que define vida biológica frequentemente quando Jesus fala quando João fala quando os evangelhos falam sobre vida o termo vida no grego é Zoe a vida a natureza do próprio Deus quando ele diz aqui que Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele nós tenhamos vida não é bios bios a gente já tinha antes de ter Jesus mas ele enviou o seu filho para que nós tenhamos Zoe a natureza a vida do próprio Deus em nós é nisto que consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados gente o apóstolo João ele ficou conhecido se você for a qualquer seminário se você for a qualquer escola bíblica João vão dizer pra você que o apóstolo João ele ficou tradicionalmente conhecido como o apóstolo do amor e esse é um tema central nessa primeira epístola de João o amor por isso ele ficou conhecido como o apóstolo do amor olha só a trajetória de João de filho do trovão para o apóstolo do amor olha a trajetória de João pavio curto para um apóstolo do amor veja bem a trajetória de João alguém que estava louco para mandar vir fogo do céu para destruir queimar consumir derreter essa Maria para um apóstolo do amor foi uma trajetória de transformação uma trajetória de uma vida transformada de alguém que era um cabeça quente estouradinho metido a espiritual e que vai numa trajetória se transformando agora no apóstolo do amor e a primeira epístola de João o tema central dessa primeira epístola é exatamente o amor e a ênfase de João nessa primeira epístola está sempre no amor de Deus por nós nunca no nosso amor por Deus é importante que você e eu amemos a Deus é porém muito mais importante é que nós entendamos que Deus nos ama a ênfase de João não está em que nós devemos provar ou mostrar para Deus o quanto nós o amamos mas em que nós devemos entender a revelação do quanto ele nos ama essa é a ênfase de João nessa primeira epístola em outras palavras João ele espera que nós entendamos que o mais importante não é nós nos esforçarmos para tentar mostrar ou para provar o quanto nós amamos a Deus mas sim que nós busquemos compreender antes de mais nada antes de qualquer coisa eu sempre tenho dito aqui cara você se converteu há pouco tempo você precisa compreender logo de cara duas coisas antes que venham falsas doutrinas antes que venha alguma confusão para embaralhar sua cabeça então você precisa de cara ter duas grandes bases quem Deus realmente é e número dois quem você é em Cristo quando você não tem isso como base te enfia uma montoeira de religiosidade de conceitos religiosos na sua cabeça e depois para entender quem Deus realmente é e quem você é em Cristo é um trabalho desgraçado porque você vai ter que desconstruir toda uma série de conceitos errados que você aprendeu para reconstruir a respeito de quem Deus realmente é e quem você é em Cristo eu já vi isso dar uma trabalheira do cão quando você pega e começa a entender isso desde a base nós na quinta-feira aqui quem estava dirigindo o louvor fazendo o louvor tocando e cantando dirigindo o louvor era a garotada da Zoe a garotada da Zoe tem uma faixa etária que vai de 13 a 16 17 anos olha só a faixa etária dessa garotada aí eu olhei e vi que o pessoal estava cantando pelo menos um pelo menos um deles eu claramente reconheci que quando os pais deles chegaram na nova ele só nasceu um ano depois olha só os pais chegaram na nova a mãe só engravidou dele que estava aqui tocando um ano depois esse moleque nasceu na nova cresceu na nova esse moleque não tem dúvida alguma com relação a graça mas há pessoas que chegam aqui e falam pastor eu já sou crente há 20 anos decidi vir para nova agora eu falo assim meu Deus vai me dar uma trabalheira desgraçada porque já vem com a cabeça cheia de minhoca vem com a cabeça cheia de minhoca vem com a cabeça com o entendimento de maldição hereditária vem com a cabeça lotada de entendimento de que eu sou um pobre miserável pecador de que Deus uma hora está comigo outra hora não está que tem dia que Deus está feliz comigo tem dia que ele está irado comigo tem dia que ele me abençoa tem dia que ele me castiga para desfazer essas coisas na cabeça da pessoa não é uma trabalheira danada a pessoa às vezes fica meio assim estou indo para a igreja mas esses garotos aqui eu nunca tinha visto isso eu já vi igrejas pegar turma de pré-adolescentes e adolescentes para fazer apresentação para os pais tirar foto você sabe como é os garotos não sabem tocar direito também não cantam nada mas bota ali faz aquela bandinha e os pais estão orgulhosos tirando foto do filho o que estava acontecendo aqui não era nada disso era um grupo de adolescentes e pré-adolescentes que poderia tocar aqui num domingo pela manhã ou num domingo à noite dirigir a igreja em louvor porque eles estavam aqui adorando a Deus eu nunca tinha visto isso eu nunca tinha visto isso com músicas que eles estão compondo se você ouvir as músicas que essa galera de 13, 14 anos está compondo você vai falar não é possível você é uma pessoa que já tem pelo menos 20 anos de igreja porque é uma letra com maturidade com entendimento profundo mas por quê? porque eles nasceram ou então começaram a ouvir sobre graça ainda muito pequenininhos então agora para eles não tem dificuldade mas e o pai e a mãe? estão aprendendo com os filhos porque o filho chega em casa e fala assim pai, não é nada disso não isso não é assim não que funciona não olha só o que diz a Bíblia aí o pai e a mãe depois vem perguntar para mim pastor Fragale meu filho falou não, seu filho está com razão não é possível aquela criança pois é, já está sabendo mais que o pai e a mãe porque para desconstruir muitas vezes é uma trabalheira danada e a gente precisa entender que o conceito da nova aliança sobre o amor bota uma ênfase não no nosso amor por Deus mas no amor dele por nós no amor que ele tem por nós a tradição ensina o contrário dizendo que você deve se esforçar para amar mais e mais a Deus e que você deve demonstrar esse amor através de obras você tem que participar do evangelismo distribuir folheto na rua você tem que de alguma forma participar se envolver na sua igreja local você tem que se envolver com a ação social da igreja ou seja se você não está envolvido com o evangelismo com a ação social com alguma coisa da igreja é sinal de que você ama pouco a Deus é sinal de que você ainda não está amando a Deus como deveria e a pessoa fica com um senso de culpa desgraçado e ela se envolve não porque ela tem vontade de ver o reino se expandir mas para aplacar o senso de culpa então ela tem que fazer alguma coisa para demonstrar o quanto ela ama Deus é como se ela visualizasse Deus sentado no trono olhando e dizendo assim quero só ver se me ama de verdade quero ver o que ela vai fazer quero ver o que ele vai fazer essa semana para provar o quanto ele me ama para provar o quanto ele valoriza o trabalho que afinal de contas eu mandei o meu filho para morrer por ele e ele não está sequer entregando um folheto no BRT ah não não é possível não e não é nada disso e não é nada disso esse entendimento o entendimento de quanto nós somos amados é importantíssimo quando a gente quer compreender e entender a respeito de graça quando você quer entender a respeito da graça dos conceitos da graça do que é a graça é importante você entender primeiro sobre o amor que Deus tem por você por quê? porque a graça ela flui a partir do amor eu poderia dizer para você de uma forma mais técnica para você entender de uma forma mais didática que a graça é um subproduto do amor a graça não é um troço independente que Deus tem amor e graça não a graça ela flui ela vem ela nasce do amor é como se o amor fosse o útero e a graça a criança a graça a graça é um subproduto do amor se você não entender o amor dificilmente vai conseguir entender a graça enquanto o seu amor o seu amor humano por ser humano por ser natural ele é flutuante ele é inconstante Deus opostamente a isso ele é o mesmo ontem hoje hoje e será o mesmo para sempre o amor dele justamente porque é divino e sobrenatural tem até um nome diferente no grego é agape que é um amor sobrenatural esse amor é incondicional e esse amor não depende nenhuma gota nenhuma vírgula do seu amor por ele Deus não depende do seu amor para amá-lo diz que ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele cara eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja comecei a ir a igreja Denise eu estava namorando com a Denise e ela começou a me levar me convidou para ir a um culto eu fui eu assisti o culto assim ó todo mundo de pé aleluia eu assim bando de maluco olha só olha esse doido aí batendo palma está precisando de internação coitado se o pneu passar por aqui leva direto leva todo mundo olha aí não fica um de fora só tem louco só tem doido eu ficava assim pode sentar sentava vamos ficar de pé levanta suas mãos não levanto quem manda aqui sou eu ninguém vai ficar mandando levantar a mão quem é esse mané para me mandar levantar a mão quem levanta a mão ficava assim era do meu lado tem misericórdia de Jesus aleluia quebrando esse coração Senhor aleluia eu lá olhando eu olhando eu só olhando só observando só vendo os doidos tudo lá batendo palma tudo doido tudo maluco se Deus dependesse do meu amor para me amar eu estava lascado estava frito porque estava eu ali numa posição de rigidez coração endurecido e Deus só olhando assim tadinho sabe de nada inocente já tem um plano para ele que ele está lascado já estou vendo ele num púlpito pregando e estava eu lá bancando durão a delícia está lembrando aqui que teve um dia tinha um cara assim em pé atrás de mim deste tamanhão parecia ele era jogador de waterpolo aí no meio daquela bateção de palma cantoria o dirigente lá falou assim olhe para a pessoa que está perto de você e diga para ela eu te amo no amor de Jesus eu falei eu quero ver esse cara deste tamanho olhar na minha cara dizer que ele me ama aí eu de propósito olhei para a cara dele e ele com uma cara assim de inocente eu te amo no amor de Jesus porque ele é um mão deste tamanho falando isso para mim gente se eu dependesse se Deus dependesse do meu amor por ele eu não estava aqui hoje você não estava aqui hoje na verdade o amor dele por nós é incondicional porque é sobrenatural é ágape a razão pela qual muitas vezes as pessoas não compreendem a graça pastores teólogos às vezes não compreendem a graça criticam a graça eu li umas críticas essa semana me mandaram algumas coisas pelo whatsapp e eu li umas críticas e eu falei cara esse camarada não entende bulhufa sobre graça e não entende sobre graça porque não entende nada sobre nada do que ele está falando tudo que ele está falando aqui se baseia em tradições não tem nada a ver com o que a bíblia diz um monte de tradições o camarada quer associar o amor de Deus com santidade gente Deus não te ama porque você é mais santo ou menos santo você já é santo na plenitude do que isso significa não dá pra ser mais santo do que você já é tem gente que imagina isso quando eu chegar no céu aí eu vou ser santo com louvor santo plus mas só que você não tem como se tornar mais santo do que você já é você já é santo na plenitude do que isso significa você pode estar crescendo em santificação que é aprender no dia a dia como é pela ação do espírito não porque um homem te ensina não porque uma uma doutrina da igreja não mas por causa da palavra que vai entrando pela sua pelos seus ouvidos e alcançando o seu espírito você vai aprendendo do dia a dia sendo transformado de dentro pra fora pela palavra e aprendendo como fala como pensa como age um santo mas santo você já é e não vai ser mais quando você chegar no céu Deus não vai colocar uma medalha no seu peito dizendo assim agora você é santo pra valer antes era só brincadeirinha não, não, não você já é santo na plenitude do que isso significa se você já recebeu Jesus como seu senhor e salvador o camarada confunde santidade com graça faz uma salada medonha e joga isso num blog joga isso num texto bota na internet mas a verdade a pessoa não entende graça porque não compreende que graça é um fruto do amor ágape um amor incondicional e sobrenatural então o que as pessoas não compreendem na verdade em primeiro lugar e antes de mais nada é o amor quando você encontra alguém que não entende que não está entendendo a graça que questiona sobre a graça essa pessoa não é que ela não esteja entendendo a graça o que ela não está entendendo é o amor porque a graça é só um subproduto se ela entender o amor ela vai conseguir entender a graça no momento em que ela conseguir entender ágape ela vai começar a entender o que é genuinamente a graça essas pessoas estão muitas vezes mais dominadas pela mentalidade do pecado que é o que gera a mentalidade do juízo e a mentalidade do juízo é fruto de uma mente fixada em princípios da antiga aliança a nossa mente nós como gente da nova aliança tem que estar fixada na justiça de Deus é uma mentalidade da justificação que é fruto da nova aliança que é o que gera uma mente descomplicada uma mente fixada na lei é uma mente complicada uma mente fixada na nova aliança é uma mente descomplicada amém amém gente você pode olhar para a pessoa que está do celular e dizer para ela meu irmão descomplica eu tenho dito isso aqui há anos a nova é uma igreja de gente descomplicada nem que seja pela fé mas é a nova tem que ser uma igreja a nova a igreja do senhor Jesus ela foi projetada para ser uma igreja de gente descomplicada os fariseus eles entendiam tudo sobre juízo mas não entendiam nada sobre amor sobre ágape consequentemente não poderiam jamais entender compreender graça como é que vai compreender graça sem entender ágape como é que vai compreender graça sem entender sobre amor então eles estavam sempre tentando pegar Jesus em algum erro teológico relacionado com a lei que desse a eles base para acusar Jesus de heresia eles nunca recorriam a um pensamento relacionado com ágape eles sempre tentavam recorrer a um pensamento relacionado com a lei Jesus a lei diz assim a lei diz assado e você o que você diz tentando pegar Jesus num truque lá em Mateus 22 versículo 34 ao 40 diz assim sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta quer dizer os saduceus vieram pra Jesus a bíblia diz que os saduceus não acreditavam em ressurreição aí perguntaram pra Jesus Jesus olha só seguinte caso hipotético uma mulher casou o marido morreu ela ficou viúva ela casou de novo o marido morreu ela ficou viúva aí ela casou de novo e aí veio o dia da ressurreição na ressurreição de quem ela é esposa do primeiro do segundo ou do terceiro e aí Jesus fala assim vocês desconhecem são essas bestas quadradas porque vocês desconhecem o poder de Deus e as escrituras porque na verdade na ressurreição não se casam nem se dão em casamento são como os anjos deu um cala boca nos caras os caras ficaram saindo dali meio zonzo e aí sabendo os fariseus tomando notícia de que Jesus tinha calado a boca dos saduceus com essa resposta se reuniram novamente para interrogá-lo e um deles escolheram um quem é o especialista na lei aqui para dar um nó nesse Jesus ah é o fulano de tal aqui pegaram o cara o especialista na lei especialista agora tem essa parada de especialista eu vou na igreja do fulano de tal porque lá o pastor é especialista cara pegaram aqui um especialista na lei para interrogar Jesus que tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta mestre qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés tentou dar um nó e aí Jesus respondeu ame o senhor seu Deus de todo seu coração de toda sua alma de todo seu entendimento de toda sua mente esse é o primeiro e o maior mandamento mas não é o único porque tem um outro que é tão importante quanto esse o segundo que é tão igualmente importante quanto esse é ame o seu próximo como a si mesmo toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos gente o detalhe que cria uma dificuldade para muitos terem uma compreensão do que Jesus dizia e fazia é que os evangelhos mostram um período de transição entre a lei e a graça então os fariseus pediram a Jesus uma resposta relacionada com a lei então Jesus mostrou como é que a lei devia ser cumprida compreendida e cumprida no seu nível real não no nível em que os fariseus colocavam dando um jeitinho vocês querem saber qual é o maior dos mandamentos na verdade não é o maior são dois o primeiro deles você tem que amar a Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento ou seja é um amor que é espiritual é emocional e é racional e você tem que amar com toda a potência que possa haver no seu espírito na sua alma nos seus sentimentos e também na sua mente e além disso tem um segundo que está atrelado a esse e que não dá para você desencaixar do primeiro que é amar o seu próximo como a si mesmo toda a lei e os profetas dependem nesses dois estão pendurados nesses dois mandamentos ou seja Jesus tentou mostrar para os caras o seguinte toda a lei e os profetas dependem de ágape aí os caras ficaram com um nó na cabeça porque entre todos eles essa 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 lei Jesus apresentou para os fariseus o que dizia a lei de Moisés o problema é que por mil e quinhentos anos desde o monte Sinai até a vinda de Jesus o povo de Israel esteve submetido a essa lei e mesmo o melhor entre eles Davi não conseguiu cumprir essa lei e realmente amar a Deus da forma que a lei exigia pastor Davi não conseguiu amar a Deus da forma que a lei exigia não conseguiu você quer você quer você quer um exemplo quer uma história para você se desiludir com essa imagem de uma perfeição em relação a Davi Davi cobiçou a mulher que era esposa de um outro cara e não só cobiçou como usou o seu poder e autoridade como rei para trazer essa mulher para o palácio e rolou essa mulher engravidou e ele ficou com uma batata quente na mão como é que eu vou resolver isso agora a mulher engravidou o marido está na guerra então está na cara que não pode ter sido ele não poderia ser ele o pai já sei tem uma solução eu vou mandar o marido dela o Rias sair da frente de batalha e vir aqui para passar pelo menos uma noite com ela porque lá na frente quando a barriga começar a aparecer ela vai poder dizer isso aí foi fruto daquela noite que você veio do campo de batalha que Davi te deu uma folga e você veio e a gente ficou junto e etc e tal e eu engravidei aí o Rias vem e ele fala não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui não Rias estou te dando um dia de folga para você ficar junto com a sua mulher de jeito nenhum eu vou ficar aqui tendo folga tendo relações com a minha esposa em casa enquanto os meus companheiros estão lá no frente de batalha de jeito nenhum pode me mandar e não foi para casa dormiu na escadaria do palácio aí Davi olhou para aqui e falou assim meu Deus do céu deu mais ruim do que eu imaginava já sei o que eu vou fazer já sei pegou e escreveu uma carta nessa carta ele dizia o seguinte quando a batalha estiver rolando e estiver assim no auge da batalha eu não quero que ninguém esteja ao lado de Urias para defendê-lo deixa o cara sozinho e entregou essa carta que era uma sentença de morte para o próprio Urias levar para o comandante Urias não leu a carta mas ele levou nas suas próprias mãos a sentença da sua própria morte entregou para o comandante o comandante leu não entendeu nada provavelmente mas cumpriu a ordem que Davi deu Davi amou Urias como a si mesmo era isso que ele faria com ele mesmo foi isso que ele pensou o que eu faria comigo mesmo se eu estivesse no lugar de Urias o que eu faria se eu fosse o rei e eu fosse Urias eu faria isso mandava ele para o campo de batalha para morrer era isso que Davi faria amando a Urias como a si mesmo pois é nem mesmo Davi conseguiu cumprir Davi que era um homem segundo o coração de Deus o melhor entre todos eles não conseguiu amar a Deus na forma que a lei exigia por quê? porque a lei não te capacita para amar a Deus a lei só te capacita ela só mostra você o quão insuficiente você é não só para amar a Deus mas também para obedecer a Deus dentro do padrão que a lei estabelece não dentro do padrão humano que você imagina no legalismo não existe possibilidade de você crescer em amor no legalismo só existe possibilidade de você crescer em legalismo por isso mediante a revelação da graça João vai nos dando a noção de que o mais importante não é o quanto nós amamos a Deus mas sim entender o quanto ele nos ama entender o quanto ele nos ama cinco vezes no evangelho de João João o evangelho de João se refere a João como o discípulo a quem Jesus amava cinco vezes é o número da graça aliás o nome João Yohanam significa graça e João ele cinco vezes ele cita que João era o discípulo a quem Jesus amava quando eu olhava para isso antigamente eu pensava assim caramba Jesus amava mais João do que aos outros 11 até que eu percebi que quem escreveu isso foi o próprio João cara você sabe que a Bíblia diz assim lá no antigo testamento que Moisés era o homem mais manso mais tranquilo mais gente boa de toda a sua geração aí um dia me toquei que quem escreveu aquilo foi Moisés ele escreveu a respeito dele próprio e João escreveu isso a respeito dele próprio o discípulo a quem Jesus amava mas é claro que Jesus amava a todos os seus discípulos na mesma medida só que João tinha um entendimento diferente dos outros discípulos ele tinha uma revelação uma compreensão no seu espírito de que antes de mais nada antes de qualquer coisa apesar de qualquer coisa apesar de qualquer defeito que ele e João tivesse Jesus o amava era uma revelação que João tinha por isso ele falava o discípulo a quem Jesus amava Jesus amava a Pedro com certeza Jesus amava a Judas com certeza mas João tinha consciência Jesus me ama eu tenho defeitos eu sou um cara esquentado já mandei tentei mandar fogo sobre Samaria mas apesar desses meus defeitos Jesus me ama João tinha consciência disso algo que os outros discípulos ainda não tinham você também precisa dessa revelação nós precisamos dessa revelação o quanto Deus nos ama amém gente tem uma música que a gente canta aqui como Deus me ama Deus nos ama a gente fala no pessoal Deus me ama Deus nos ama no coletivo é uma afirmação pela fé de um entendimento o mais importante é que eu entenda como Deus me ama você e eu precisamos dessa revelação e passar a viver diariamente essa revelação você precisa dizer declarar em alto e bom som eu sou um filho eu sou uma filha a quem Deus ama você pode declarar isso em alto e bom som agora eu sou um filho ou uma filha a quem Deus ama você pode dizer eu sou um discípulo ou uma discípula a quem Jesus ama essas são verdades que vão trazer prosperidade e cura pra sua alma gente a igreja botou uma ênfase muito grande durante muito tempo numa coisa chamada cura interior o que que era cura interior? psicologia espiritualizada ou espiritualidade psicologizada mas você quer cura você quer cura interior? você quer cura de trauma? você quer cura de complexo? você quer cura de qualquer coisa da sua alma? dos seus sentimentos? pros traumas? coisas do passado? você precisa de uma revelação do quanto Deus te ama isso produz prosperidade e cura de alma quando você entende é exatamente simples assim quando você entende o quanto Deus te ama o trauma sai quando você entende o quanto Deus te ama o complexo vai embora quando você entende o quanto Deus te ama a sua alma é curada os seus sentimentos são curados Romanos capítulo 5 dos versículos 1 a 5 diz assim justificados pois mediante a fé não mediante obras nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual nós obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação o problema a luta a dificuldade produz perseverança a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança ora essa esperança Elpis uma expectativa alegre de coisas boas não nos deixa decepcionados por quê? porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado gente quando você lê esse último versículo aqui quando você entende o quanto Deus te ama presta atenção nisso aqui quando você entende o quanto Deus te ama é aí que você vai realmente amar a Deus não é antes disso quando é que você passa realmente a amar a Deus quando você entende o quanto Ele te ama presta atenção nisso aqui isso é um conceito fundamental de se entender e é a partir desse entendimento do quanto Deus te ama que flui a verdadeira adoração do seu coração a verdadeira adoração acontece quando eu sou grato a Deus por ser tão amado a verdadeira adoração não acontece quando eu tento convencer a Deus do meu amor por Ele a maioria dos lugares as pessoas que se dizem adoradores estão fazendo um esforço medonho para tentar provar e mostrar para Deus o quanto elas o amam através de músicas canções poemas letras mas a verdade é que a verdadeira adoração ela só acontece quando eu primeiro entendo o quanto Ele me ama e veja só o seguinte quem derrama o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo ou seja você não nasce com isso ou seja não vem de fábrica isso não é uma coisa que já vem de fábrica isso é uma coisa que o Espírito Santo mediante uma crença mediante uma postura derrama sobre você o amor incompreensível no natural do Pai 1 João 4 versículos 18 e 19 diz que esse amor ágape não tem inserido nele ou misturado com ele medo porque o perfeito amor ágape que é o amor perfeito do Pai afasta todo o medo se temos medo é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor nós amamos porque ele nos amou primeiro eu vou ler pra você agora esses dois versículos 1 João 4 18 e 19 naquela versão chamada a mensagem do Eugene Peterson olha só como é que diz na mensagem no amor não há espaço para o medo considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores medo da morte medo do julgamento podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor mas nós podemos desfrutar do amor amar e ser amados pois primeiro fomos amados e por isso agora podemos amar a verdade é que ele nos amou primeiro meu irmão quando eu confio que Deus me ama profundamente isso lança fora todo o medo medo do futuro medo da velhice medo de doença medo de perder coisas medo de perder amigos medo de perder emprego medo de perder parentes medo pra lá medo pra cá medo pra lá medo pra cá o amor lança fora o medo o genuíno amor ágape por ser sobrenatural ele lança fora o medo o medo é uma arma do diabo pra tentar tirar de você a revelação de que Deus te ama mas quando você entende e sabe que sabe porque sabe sem nenhuma sombra de dúvida que Deus te ama o medo sai você sabe que o teu futuro está nas mãos de Deus você pode dizer isso o meu futuro está nas mãos do meu senhor e não na mão do governo aleluia você pode dizer isso mais uma vez comigo o meu futuro está nas mãos do senhor e não nas mãos do INSS graças a Deus o meu e o seu futuro está nas mãos de Deus não está na mão de qualquer outra coisa ou entidade aprenda a dizer logo pela manhã quando você acordar como primeira coisa do seu dia senhor eu sei que o meu dia vai ser maravilhoso porque você me ama profundamente você precisa aprender a declarar mesmo passando pelo mais terrível problema no final do seu dia dizer senhor eu te agradeço porque eu sei que você me ama e tudo vai acabar bem quando você se conscientiza do amor de Deus por você você vai começar a ver mudanças surpreendentes milagres fantásticos acontecerem na sua vida porque você não vai mais depender da sua força da sua capacidade você vai passar a depender única e exclusivamente do amor sobrenatural do pai da onde flui graça favor e merecido porque que eu sou favorecido porque Deus me ama eu não sou favorecido porque eu sou especial bonito inteligente porque Deus me escolheu e olhou pra mim no meio de uma multidão e olhou e falou só tem porcaria mas esse aqui é uma maravilha não, não, não eu sou alvo do favor de Deus só por uma razão porque ele me amou primeiro só por isso eu não sou fruto de de um amor de uma graça sobrenatural porque Deus olha pra mim e vê uma obrigação de me agraciar de me abençoar porque afinal de contas eu aceitei Jesus não, não, não eu sou agraciado eu sou favorecido eu sou abençoado porque ele me ama porque ele me amou primeiro a graça é só um fruto do amor é uma consequência do amor quando você começa a entender isso acabou o questionamento mas por que você diz que você é favorecido simples porque Deus me ama não é porque não, porque a graça sabe como é que é aí você tenta fazer uma explicação teológica complicada dá uma volta você vai lá no antigo testamento porque Jeremias falou porque profeta disse porque não sei o que porque lá no novo testamento não, não acabou a tentativa de uma explicação teológica complicada e simplesmente a resposta é eu sou favorecido porque Deus me ama só isso mas como como é que ele favorece mais a você do que a mim é claro você está firmado na lei querendo conquistar o amor de Deus por obras por esforço porque você evangeliza porque você distribui folheto no metrô no BRT na porta do cinema dentro do cinema você enche a paciência das pessoas você é um chato com seu legalismo você olha para as pessoas e se acha superior porque você se acha santo, santo, santo sabe porque tem umas pessoas gente que eu tenho certeza que ela imagina que no dia que ela for para o céu que ela ela quer pregar para todo mundo se Jesus passar ela vai pregar para Jesus e se Jesus disser mas eu sou Jesus ela vai dizer mas eu vou te ensinar assim mesmo e tem umas pessoas que eu acho que elas imaginam que quando chegar no céu Deus vai olhar e vai dizer assim seja bem-vindo filho meu servo meu servo meu seja bem-vindo eis que é um privilégio para mim receber-te aqui no céu eis que tu sabias tanto tanto, tanto, tanto que até eu o Senhor aprendi contigo cara, a única coisa que eu quero ouvir quando eu chegar lá em cima é pode entrar servo bom e fiel filho amado a única coisa que eu quero ouvir é ele olhar para mim e dizer assim e nem dizer nada além disso ainda que eu argumente Senhor mas será que eu devo entrar claro, Jesus pagou o preço por você Senhor, mas eu tive tanto defeito cala a boca pode parar pode parar pode parar entra vai entrando vai entrando já tem uma festa lá te esperando a festa já começou a música já está bombando Jesus já está lá te esperando o que você está fazendo aqui do lado de fora amém gente amém vamos ficar de pé amém 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 Obrigado.